Em 22 de maio de 1933, a Comunidade Psicanalítica Internacional perdia Chandor Ferenzi, que faleceu de anemia. Este ano, a INM Editora convidou alguns psicanalistas para responderem a pergunta como você conheceu o Ferenzi, qual a importância dele na sua clínica e o que você acha que o legado dele deixou para a psicanálise contemporânea. Eu mesmo conheci o Chandor Ferenzi a partir de um livro do psicanalista Jurandir Freire Costa chamado A Inocência e o Vício, Estudos sobre Homoerotismo. Naquele livro, Jurandir diz que Ferenzi foi o primeiro autor a usar a palavra homoerotismo, homoerótico, para descrever as subjetividades de pessoas homossexuais. A partir de então, eu passei a procurar os textos do Ferenzi e descobri um autor preocupado com os menos favorecidos. O seu legado para a clínica contemporânea e o legado que ele deixa é de capital importância na minha clínica que eu acho que hoje não tem como ser um psicanalista brasileiro sem utilizar das teorias e, sobretudo, das considerações clínicas de Chandor Ferenzi. Então, eu deixo vocês com a homenagem em memória de Chandor Ferenzi preparado pela INM Editora. Eu tive o privilégio de iniciar na psicanálise com o Ferenzi e acho que talvez justamente por isso eu tenha permanecido na psicanálise. E tem dois aspectos que eu penso que são importantíssimos no pensamento de diferença que espero que continuem marcando nossa travessia na psicanálise. O primeiro deles é a prioridade da clínica, né? A experiência clínica, ela tem uma prioridade de estar com o outro, entrar em contato com o outro, ela tem uma prioridade anterior a qualquer dimensão teórica. E acho que a segunda delas é um aspecto super importante no momento em que a gente reconhece mais e vê a grandeza do pensamento de diferença diante das nossas questões contemporâneas e até mesmo no contexto brasileiro. Trata-se, sobretudo, da ideia de que a gente não pode pensar a psicanálise como um pensamento dogmático, né? Como um campo dogmático de apenas um autor ou sem interlocuções com outros campos de saber e com a própria cultura. E acho que o Ferenzi me ensinou isso e eu espero que a gente não reproduza isso com o próprio pensamento dele, né? Então, acho que estar com o Ferenzi é estar aberto, estar com vários outros autores e outros que a gente se encontra, né? Na clínica e em outros campos de saber. O meu primeiro contato com o Ferenzi foi, com o autor Sandro Ferenzi, foi em 2010, quando eu comecei o doutorado e li o texto Adaptação da Família Criança e o Ferenzi. Hoje, até hoje, influencia muito a minha clínica, principalmente pela questão empática, pela travessia que a gente tem de uma relação terapêutica genuína com o nosso paciente. Principalmente a força que os processos emocionais e afetivos têm dentro da clínica ferenziana e a intensidade com que ele investe na melhoria e na cura do paciente. Estou passando aqui para contar um pouquinho para vocês como que eu conheci o Ferenzi. Foi no Instituto de Psicologia da USP, nas aulas do Nelson Coelho Jr., nas aulas do Daniel Kuperman. Também aprendi um montão com o Eugênio e com a Manuela Moreno, nas nossas reuniões de orientação. Depois a gente viajou para apresentar trabalhos nos congressos de Budapeste e no congresso na Grécia. Passei, então, a dar grupos de estudos de ferenci, supervisões baseadas, sustentadas a partir das ideias desse autor. Acho ele fundamental para pensar as patologias narcísicas, para pensar o desmitido social no racismo. Escrevi um artigo recentemente sobre isso. Eu acho que o pensador contemporâneo, apesar de estar ali no início da psicanálise, é um autor fundamental para pensar as relações humanas e o autoritarismo nas relações humanas, sobretudo contra a criança, mas também contra todas as outras minorias sociais. Tenho gostado muito de fazer uma transmissão desse autor na graduação em Psicologia da PUC, e também no curso de Teoria Psicanalítica, também da PUC, e nos outros espaços de transmissão da psicanálise, né, nos grupos de estudos, etc. O meu contato com o Xandor Ferenci se deu através da formação freudiana, uma inspeção de formação de psicanálise, aqui do Rio de Janeiro, em 1993. Chamou a atenção o modo como ele escrevia pequenos textos, o modo como ele parecia se arriscar e se expor. Isso não era muito bem visto. Os psicanalistas deveriam se resguardar. Deveriam não se expor. Ser o mais neutro possível. E o Félix, ao longo do tempo, vem me ensinando que é necessário, ao contrário, que o psicanalista possa se disponibilizar ao sofrimento, consultando o seu próprio sofrimento. Sabendo se ele está à altura ou não do sofrimento daquele que procura. Empratia, o tato, o acolhimento, a relação no sofrimento extremo, o cuidado, é isso que Ferenci me ensina a cada dia na minha clínica. Obrigado. Meu primeiro encontro com Shandor Ferenci foi há praticamente uma década, através do Diário Clínico. E nesse sentido, foi um encontro muito impactante, porque suas reflexões me fizeram questionar-me tudo o que eu aprendi até esse momento, desde a proposta de Freud e da Khan. E nesse sentido, esses anos foram de reconstrução, de perguntas que seguem sendo frutíferas até o dia de hoje, e de encontros muito afortunados com outros que também se acompanham da obra de Ferenci para pensar a prática e os problemas sociais. Então, esse Diário Clínico me lançou a uma aventura em termos de práctica psicoanalítica, mas também a nível personal. Eu tenho transitado por os textos de Ferenci, em que se refere, por exemplo, as cartas de Freud, com Grodek, seus chamados de lotes para o psicoanálisis, os escritos de Budapest, e o diálogo que tem Ferenci e Freud na obra de ambos. Mas também conheço a Ferenci como agente social e como figura pública em Budapest, e me atreveria a dizer que em Hungrí, junto com seus companheiros. E, por fortuna, também me levou a Hungrí a conhecer os paisagens e os personagens que narra com suas letras, a la hongarologia, o idioma húngaro. Então, foi todo um descobrimento para mim, um companheiro muito importante. Eu acho que revisar a obra de Ferenci nos leva a transitar por problemas cruciales para o psicoanálisis, acompanhados de muitas possibilidades. As possibilidades que ele nos deixou com seus encontros, com suas perguntas, com seus terrores. Eu tive acesso à literatura ferenciana por meio dos grupos de estudos do Instituto Nebulosa Maginal. Considero o Ferenci como uma figura central na organização do movimento psicanalítico mundial. O mesmo se destaca por sua criatividade e nos atendimentos dos casos difíceis. Eu considero que a minha clínica se divide em antes e depois de conhecer o Ferenci. para mim faz todo o sentido a teorização no sentido da elasticidade da técnica, da empatia, da transferência mútua e também da atividade do analista. Olá! Em homenagem ao aniversário do nascimento de Ferenci, quanto como é que se deu o meu primeiro contato com o Ferenci. Foi no primeiro simpósio Sando Ferenci, realizado aqui no Rio de Janeiro, em novembro de 93, pelo pessoal da formação foi o Diana em particular, o Leonardo Soneguete Pacheco, com quem eu fazia grupo de estudo na época, Daniel Kuperman, Chayn Samuel Kártes. No simpósio, a fala da Tereza Pinheiro, que está presente nesse livro aqui, foi muito impactante e lançou luz sobre um caso de erotomania que eu estava atendendo na época e que só me trazia dúvidas. E, bom, aí me aproximei da Tereza, fiz grupos de estudo, e nunca mais abandonei Ferenci e nem Tereza. Tá bom? Parabéns, Ferenci, parabéns a todos os envolvidos nessa bela homenagem. Um abraço. Bom, o pensamento de Sando Ferenci é muito presente em meu percurso como analista e pesquisadora, especialmente porque ele nos apresenta uma psicanálise na qual os afetos ocupam um lugar central. Para ele, assim como a própria subjetividade, o sofrimento psíquico também é constituído sobretudo no campo intersubjetivo, na relação com o outro. Daí a importância, enquanto analistas, de nos abrirmos para sermos afetados, de acolhermos o sofrimento, darmos testemunho. Vemos com Ferenci a relação analítica como uma dinâmica viva e ética da pessoa real do analista, com a sua incompletude e humanidade, na mutualidade do encontro com os nossos analisandos. e é por isso que o pensamento ferenciano se mostra tão atual e necessário. E é um prazer celebrar um pensamento tão vivo desse autor tão relevante para a psicanálise contemporânea. Conheci Ferenci em 1979 no mestrado em teoria psicanalítica da UFR Shop. Foi a professora Teresa Pinheiro que nos apresentou Ferenci e foi nesse ano que teve a primeira tradução ao português de uma seleção de textos da obra dele. Ele foi fundamental na minha clínica com seus riquíssimos conceitos de elasticidade, tacto, confiança, etc. E entendo que é um autor essencial para uma clínica do trauma e também de uma forma ampla para teorizar sobre as patologias contemporâneas. O que falar sobre Ferenci? O meu primeiro contato com Ferenci foi na universidade um pouco superficial. O aprofundamento mesmo foi na formação psicanalítica. E o que mais me chamava atenção nele é o tom provocativo, é um convite, é perturbador porque ele chama o analista a uma implicação maior no processo analítico pela via dos afetos. além de oferecer um espaço crítico sobre a teoria a partir dos desafios clínicos dele que ele teve audácia e coragem de percorrer. E o texto que mais me chama atenção, que eu mais gosto, é a elasticidade da técnica, onde ele fala diretamente para o analista, ele convida o analista a estar presente de uma forma muito particular. Eu acho esse um dos textos mais instigantes e ele é atual. Ele nos acompanha muito bem nos desafios da nossa clínica contemporânea, nos sofrimentos psíquicos que ficam no limite do analisado. Eu conheci o Ferenc sendo no cinema. Eu fui ver um filme qualquer, entrei numa livraria, encontrei um livro dedicado ao autor e ali eu achei coisas extremamente valiosas. Encontrei um pensamento dedicado à sensibilidade, ao encontro humano, à circulação dos afetos e senti que aquilo era extremamente representativo da vida que eu estava começando a ter na clínica. Desde então, tem sido um companheiro extremamente valioso de reflexão. sobre 12 anos eu estava pesquisando sobre o tema de terapéutica regressão. Estava estudando Michael Valins, The Basic Fault, e ele sempre estava falando sobre esse cara de Budapest, Sandor Ferenci. E então, eu fui para olhar alguns dos seus livros e encontrei esse The Clinical Diary de 1932 em espanhol. E aqui eu encontrei Contemporary Psychoanalysis, our Psychoanalysis of today, like 90 years before, that to me was so fascinating. Ele estava talking about the use of counter-transference, ele estava talking about the dialogue of the unconscious, ele estava talking about projective identification without naming like that, but he was so ahead of his time, he was already in the future of Psychoanalysis in the 30s, so I believe he's a fascinating guy and I believe that without a doubt he is the founder of Contemporary Psychoanalysis, of our Psychoanalysis. Eu encontrei o Ferenc, o pensamento do Ferenc em um momento muito particular e muito especial da minha trajetória. Foi o momento em que eu comecei a frequentar a USP em busca do mestrado. Eu já tinha ouvido o nome do Ferenc, mas foi lá que eu pude me aprofundar nas ideias e fazer uma série de correlações que trouxe uma virada na minha trajetória na psicanálise. Tanto por aspectos de pesquisa quanto por aspectos clínicos, que é um dos eixos principais das teorias do Ferenc. Uma preocupação com a clínica, uma dedicação em expandir as problemáticas do que a gente chama hoje de as problemáticas da clínica contemporânea. Então, ele foi, para mim, uma grande ponte para novos continentes. A PUC de São Paulo é no núcleo de psicanálise e cultura que eu fui apresentada a esse autor. Esse núcleo é composto hoje por Elisa Sintra, Rosa Maria Tosta, Alfredo Nafá Neto, Luiz Cláudio Figueiredo e Renato Mezan. Esses dois últimos se tornaram membros eméritos do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenzi e foi através do contato com eles que eu cheguei nesse autor que iluminou a minha clínica de diversas formas e se tornou desde então uma referência, talvez uma das principais. Junto, obviamente, com Freud, com Melanie Klein e Winnicott e tantos outros autores que compõem essa escuta polifônica contemporânea que a gente propõe exercer hoje. Obrigada pela oportunidade e conheçam Sandor Ferenzi. Temos aí, hoje em dia, uma vasta biografia e uma vasta bibliografia para acessar essa obra tão importante. Um abraço. Logo no início da minha clínica eu começo a me dar conta que eu experimentava algumas sensações com as pacientes e passo a me questionar se isso seria adequado. A primeira pessoa que eu vi falar do Sandor Ferenzi foi a Paula Peron e de cara o húngaro me despertou alguma curiosidade e simpatia talvez pelo fato dele ser um conterrâneo dos meus avós maternos. Mas depois em contato com a teoria tudo começou a fazer muito sentido e desde então esse autor passou a ser uma referência bastante importante para mim. Ele foi apresentado pela primeira vez de forma periférica como costumava ser nos cursos de graduação na psicologia mas me foi apresentado de uma maneira muito gostosa como deve ser uma uma leitura ferenziana alguém que me lembra uma marca que me alude a ideia do Ferenzi ou do Ferenz que é a Ana Lila professora Ana Lila do Instituto de Psicologia da UFRJ hoje já aposentada que nem é exatamente ferenziana mas foi quem apresentou em algum momento uma disciplina a leitura junto com o Inicot me apresentou nos apresentou a turma o Ferenz por outro lado tem uma referência muito grande no sentido da comunhão com uma determinada marca que me alude a ideia do do Ferenzi que é sobre a marca da marginalidade uma marca com a qual eu comungo bastante forte com esse com esse autor com quem eu dialogo bastante que me ensinou muita coisa que é o Joel Birman que mostra qualquer coisa da dureza e das dificuldades e das delícias de ser um marginal no melhor sentido do termo se é que existe bom ou ruim sentido mas um marginal vejo vejo essas pessoas como marginais algo com o qual eu me identifico muito então essa é um pouco a ideia que eu posso dizer do meu encontro inicial sempre inicial aliás com qualquer autor mas com o Ferenzi e singelamente falar um pouco sobre o meu sentimento minha experiência de pesquisas que sempre envolveu os trabalhos do Ferenzi e especialmente um olhar para esse psicanalista fundamental como um precursor para uma perspectiva relacional dos fenômenos psíquicos para justamente também uma expansão do pensar psicanalítico não só conceitual mas especialmente sobre a teoria da técnica oferecendo deixando esse legado de uma abertura ao outro e de uma atitude implicada do analista especialmente frente a casos de pacientes com traumas psíquicos primários então assim é um autor que se torna cada vez mais vital para o nosso pensamento clínico na atualidade Olá no contexto de criação da clínica psicanalítica eu diria que Sandor Ferenzi foi um autor que se destacou entre outras coisas por uma preocupação muito particular em apontar a questão das violências e toxicidades potencialmente presentes nas relações de assimetria então a relação adulto criança analista paciente as violências indiretamente enunciadas por trás dos quadros de histeria da sua época então não é por acaso que o Ferenzi tem sido chamado tem comparecido para que a gente possa pensar as implicações subjetivas de todas as formas e realidades de opressão que caracterizam o nosso contexto contemporâneo sejam elas ligadas ao fenômeno do racismo da violência de gênero e todas as modalidades de sofrimento decorrentes de adoecimento decorrentes dessas realidades então saudemos nesse momento a importante memória e presença do nosso infante terrível eu conheci o Ferenzi ainda na graduação em psicologia aqui em São Paulo na USP era o ano de 2008 e foi quando eu conheci Daniel Cuperman recém-chegado a São Paulo que veio com muita energia muita disposição trazendo o Ferenzi para as nossas supervisões para os grupos de estudo abrindo sua casa para receber um grupo de estudantes da graduação para apresentar a Ferenzi para a gente para ler junto e acho que Ferenzi é atual na nossa clínica hoje e já era me lembro desde a primeira supervisão ouvindo as ideias os conceitos que são tão essenciais na nossa clínica a ideia da empatia a ideia da gente enquanto analista poder se adaptar aos nossos pacientes a ideia da gente não ser traumatizante nas nossas práticas analíticas nas nossas falas na nossa presença a ideia da gente poder respeitar o ritmo contato com sensibilidade toda a ideia que Ferenzi vem trazer para a psicanálise de regressão a ideia da função traumatolítica do sonho toda a sua teoria da traumatogênese acho que tudo isso é muito atual e isso estava muito presente desde que eu comecei a atender desde que eu comecei a me aproximar da psicanálise então eu digo que eu conheci Ferenzi antes de conhecer Freud isso foi muito importante para mim para minha clínica e é até hoje nos atendimentos daqueles casos casos que a gente considera casos difíceis e difíceis não porque eles sejam em si difíceis mas porque eles nos desafiam a pensar de um modo diferente sair da nossa zona de conforto então Ferenzi para mim é o autor que representa isso essa ideia de que é o analista quem tem que sair da sua zona de conforto para poder escutar melhor e para poder ajudar os pacientes é isso bem conheci Ferenzi na década de 90 quando estava surgindo do Brasil em São Paulo a obra dele a tradução as primeiras discussões e fizemos um número especial na revista Percurso dedicado a Ferenzi e eu fiz um estudo na época mais um orgulho sobre o tema do infantil Ferenzi e a questão da ingenuidade que me pareceu muito interessante via Ferenzi e cheguei a ter a oportunidade de discutir isso na época com o PRF Didá quando esteve em São Paulo bom muita água rolou nos estudos de Ferenzi desde então mas ele acabou se tornando para mim uma referência fundamental como precursor para o pensamento das relações de objeto e acabei me dedicando bastante depois de uma obra voltada para as relações de objeto em colocar o Ferenzi nesse lugar fundamental na história da psicanálise meu encontro com Ferenzi se deu em 2012 foi um encontro muito frutífero na época eu trabalhava no CAPS Alcbiogas no consultório de rua iniciava também meu consultório particular e no CAPS AD eu enfrentava muitas dificuldades com casos muito graves gravíssimos ali nos quais as temáticas do calmo precoce da constituição do originário do ser humano eram temas ali muito presentes naquele trabalho e Ferenzi foi um autor que me ajudou a compreender que tipo de sofrimento que eu enfrentava ali no cuidado com essas pessoas e que me fez compreender também um pouco um jeito um estilo de compreender o trabalho clínico que me é muito caro até hoje foi um autor que me abriu as portas também para ter um contato com outros autores importantes como Inicott Harold Seuss autores que me ajudam muito na minha prática clínica que são muito caros aqui no dia a dia do trabalho no consultório eu conheci Ferenzi há mais ou menos 20 anos atrás na época eu era uma estudante de psicologia início dos estágios e a minha supervisora recomendou confusões de línguas não foi tão tranquilo achar esse texto mas com um pouquinho de esforço nós conseguimos e eu entendi perfeitamente qual foi o objetivo dela Ferenzi conversa com a clínica ele tem uma clínica profundamente empática acolhedora afetuosa e começar o nosso entendimento clínico com esses textos foi uma grande honra e um enorme privilégio e eu agradeço muito a minha supervisora até hoje a clínica Ferenzi é uma clínica rica porque ele nos escuta ele tem um poder de escutar tanto o paciente quanto as nossas dificuldades ele conversa ele conversa com a gente então nós temos que agradecer agradecer a oportunidade de ter as obras completas sendo reeditadas pela IEM Editor nós temos nós temos a oportunidade de ter leituras e textos e novos autores falando e conversando e escrevendo e lendo sobre Ferenzi porque ele é um autor da clínica e da psicanálise contemporânea então viver esse movimento estar junto desse movimento é estar junto de Ferenzi é ele estar vivo ele estar vivo na nossa clínica ele estar vivo na nossa fala ele estar vivo nos nossos consultórios é uma grande honra um grande privilégio estar aqui vivendo essa grande reparação histórica muito obrigada muito mais do que ter conhecido Ferenzi muito importante para mim foi a forma com que eu conheci Ferenzi eu o conheci através de um dos maiores leitores de Ferenzi hoje no Brasil que é o Daniel Kuperman meu então orientador de mestrado hoje um grande amigo ele me apresentou através das aulas que ele dava na pós-graduação durante o meu mestrado e o Ferenzi ele veio balizar os estudos que eu já estava fazendo havia um certo tempo já de Winnicott como uma voz de um antepassado distante e ao mesmo tempo muito atual até hoje eu sinto que eu não descobri Ferenzi de fato eu sinto que é sempre uma grande surpresa voltar aos textos que eu já conheço já vi algumas vezes e alguns textos que eu nunca tinha lido antes então o Ferenzi ele traz o mesmo jeito que o seu próprio método clínico um dos grandes alvos do Ferenzi quando ele atendia os casos difíceis geralmente recusados pela psicanálise é sempre uma grande surpresa que eu busco e que eu encontro em Ferenzi eu conheci o papai tzitzil amigo Ferenzi há muitos anos as primeiras vezes que eu ouvi falar foi na boca de um amigo louco um sofredor um politraumatizado depois eu tive a oportunidade de conhecer o amigo Ferenzi Ferenzi na voz de uma das maiores psicanalistas do Brasil João Gundar e a partir daí eu só fui me apaixonando cada vez mais por ele uma paixão alegre uma paixão produtiva criativa que bota a gente pra frente pega a visão tzitzil Ferenzi amiga Ferenzi papai Ferenzi irmão Ferenzi um grande autor que nos traz pra pensar agora os autores do nosso Brasil e viva Lélia Gonzales entre os adultos e a criança e Ferenzi o que que Ferenzi representa pra mim pra minha clínica e pra psicanálise contemporânea a meu ver Ferenzi representa uma bússola e ao mesmo tempo uma inspiração uma bússola no sentido de ser um autor que muitas vezes nos dá orientações nos dá referências quando a gente se sente perdido e uma inspiração no sentido de ser um autor que tem ali uma inquietação e um constante pensar acerca da psicanálise e acerca do que vem a ser a clínica psicanalítica do que vem a ser o nosso trabalho como conheci Ferenzi vamos lá eu havia encerrado o ciclo básico da minha formação em psicanálise e estava começando a atender meus primeiros pacientes o contato com as dificuldades inerentes à prática da clínica psicanalítica e a partir daí me senti percebi que o instrumental de referências que eu tinha muito baseados em Freud e Lacan me pareciam insuficientes para dar conta da demanda que surgia na minha clínica situações bastante difíceis pacientes com vivências traumáticas situações bastante disruptivas nas relações familiares e a partir daí por meio de pesquisa cheguei ao nome do Ferenzi e comecei a pesquisar a obra dele que desde então tem sido uma grande companheira aqui na minha jornada dentro da psicanálise A primeira vez que eu tive contato com o Sandor Ferencz foi no início dos anos 70 e lá já havia algumas questões que começaram a surgir em relação ao próprio modelo da clínica clássica do fazer psicanalítico e ele foi no certo sentido contemporâneo mas contemporâneo nos termos que a gente encontra em Agamben daquele que tem uma luz na obscuridade que consegue enxergar no tempo alguma coisa que está para além do próprio tempo nesse sentido o Ferencz traz nas problematizações dos trabalhos desde as teorias dele das construções clínicas dele já elementos combatendo todo esse modelo colonialista falocêntrico que a gente tem na contemporaneidade de tantas manifestações bem como foi meu encontro com o Ferencz na verdade eu acredito que esse encontro ainda está se dando é claro que eu não posso dizer que conheço o Ferencz a ponto de me sentir à vontade como eu me sinto à vontade com outros autores mas não é nem um pouco difícil perceber o quanto nele podem estar os inícios de muitas formas de pensar que se tornaram inovadoras na psicanálise então na falta de uma maior intimidade com o Ferencz sobra curiosidade intelectual de minha parte uma curiosidade intelectual sobre sua obra sobre o seu caminhar tão produtivo no terreno da psicanálise uma curiosidade que é respeitosa e desejosa de estabelecer diálogos mais permanentes e mais significativos afinal de contas eu costumo imaginar que é praticamente impossível acreditar que a psicanálise possa sobreviver bem sem estar em permanente diálogo por enquanto eu só tenho a certeza que meus encontros com o Ferencz têm sido muito proveitosos e agradeço muito aos colegas da psicanálise que se esforçam bastante para disponibilizá-lo a todos nós afinal de contas insisto a psicanálise é melhor e é útil quando nós conseguimos colocar os grandes mestres para conversar entre si abraço final dos anos 80 eu fui aluna do Chaim Samuel Katz aqui do Rio psicanalista e foi ele que realmente me apresentou a obra dentro de um grupo de estudos que ele coordenava e que naquela época foi muito importante inclusive nesse grupo fazia parte Daniel Kuperman o Pedro Pelegrino que era o filho do Hélio Pelegrino inclusive e também Eliana Reis nós fazíamos parte desse grupo de estudos para então nos aprofundarmos nessa teoria foi muito importante porque depois Ferencz foi o fundamento da minha tese de doutorado na Paris 7 aí sim já no final dos anos 90 agradeço obrigado o que eu sempre falo é que aparentemente ele sempre esteve presente na minha clínica antes mesmo de estar presente enquanto teoria eu já trabalhava com algumas técnicas talvez de forma intuitiva talvez porque minha segunda formação em psicanálise tinha sido Kleiniana e a gente sabe que a Melanie Klein bebe da fonte do Ferencz e então eu já tinha entendido alguma coisa ali entre Freud e Melanie Klein que dizia respeito ao Ferencz e aí na minha terceira formação uma formação livre em que eu estava estudando com uma professora particular sobre o Ferencz e sua teoria eu comecei a perceber o quanto da minha clínica já bebia dessa fonte foi muito bom olhar na teoria aquilo que a gente já fazia na prática e se sentir ainda mais autorizado a investir nisso como técnica de manejo como técnica de atendimento então o Ferencz realmente mudou e endossou ainda mais a minha clínica essa clínica do cuidado a clínica da ternura a clínica do sentir com o manejo da contratransferência de como a gente trabalha isso no setting analítico foi um grande encontro eu sou muito grata ao autor por isso Radimila Ziguriz também bebe muito da fonte dele é uma altura que eu gosto muito que também endossa esse tipo de atendimento clínico assim então acho que é uma teoria que vale a pena se conhecer se você não conhece te convido a conhecer esse autor pra vocês que conhecem espero que vocês compartilhem um pouco dessa sensação e agradeço a oportunidade de contar um pouquinho da minha história com o Ferencz realmente ele endossa muito meu atendimento ele endossa muito autoriza a gente a fazer aquilo que como diz a Jô Gondar em uma conversa ela disse em uma conversa em que a gente teve particular referência autoriza a gente a fazer aquilo que a gente sempre fez e às vezes não falava pra ninguém então é isso a gente tá aqui numa clínica diferente eu acho que é uma clínica que tem total condições de lidar com os atuais traumas da nossa sociedade agradeço a oportunidade espero que vocês curtam o autor o meu encontro com a obra de Ferencz foi muito especial pra mim em 1987 o meu supervisor um dia me deu um texto em francês e me disse eu acho que tem tudo a ver com a sua clínica você devia ler você vai gostar e realmente eu gostei e a partir daí eu venho estudando pesquisando e tanto em termos da teoria quanto da clínica e a minha clínica então passou a ter uma direção bastante inspirada na obra de Ferencz na questão de sentir como na questão da elasticidade na questão da mutualidade o meu encontro com Ferencz foi uma experiência muito especial é como se eu tivesse encontrado um velho amigo alguém com quem tivesse muita intimidade era uma experiência assim muito diferente das que eu tinha tido até então em psicanálise e eu acho que eu até hoje trago essa experiência comigo o Ferencz não é um mestre para mim não é um ideal acho que ele nunca se propôs a ser isso mas ele é alguém que pode se compor com quem eu posso me compor eu posso compor com Ferencz uma forma de fazer clínica e eu posso ter ele sempre ao meu lado como um companheiro de percurso o meu primeiro contato com Ferencz foi em supervisão meu primeiro texto lido dele foi confusão de línguas o que me aproxima desse autor é saber que ele é muito contemporâneo ele me ajuda na clínica do cuidado e me ajuda a sentir com o paciente que muitas vezes até no silêncio se faz escutar então Ferencz para mim é uma grata surpresa e me instiga a ter esse olhar cuidadoso com os meus pacientes eu fui apresentado ao Sandor Ferencz através dos seminários do André Avelar na Speed aqui do Rio de Janeiro e desde então eu venho estudando esse autor participando de eventos cursos grupos de estudo enfim eu considero o meu autor de base para mim a importância dele nos dias de hoje é que a gente vive um mundo contemporâneo permeado de traumas traumas sociais econômicos familiares ambientais enfim uma série deles onde em todos se apresenta a questão do desmentido e nosso papel na clínica é proporcionar a esses pacientes ou coletividades traumatizadas uma função de testemunha a eles nos vemos no congresso do Ferencz em São Paulo um grande abraço a todos eu vim aqui hoje falar um pouquinho sobre o Sando mudando um pouco da obra dele uma obra profunda e que pede uma aproximação lenta mas eu acho que o que mais me comove nele é a sua capacidade desde do início do século de olhar para os desvalidos de olhar para os sofredores então ele propõe uma psicanálise a partir do encontro com o outro que mais necessita ele tira a psicanálise do seu lugar de elitização sabe de privilegiados e traz para todo aquilo que sofre talvez isso seja o que mais me encanta talvez seja aquilo que mais me aproxima dele de uma psicanálise para todos e não só para alguns tá bom muito obrigada tchau para vocês tchau em relação a Ferencz eu tive muita sorte porque eu comecei a aprender psicanálise um ambiente que me proporcionou uma estrutura muito plural de conhecimento eu comecei a aprender a ler Freud também lendo Lacan também lendo outros tradutores também lendo Ferencz o Winnicott Melanie Klein Ana Freud eu fui apresentada a muitos autores psicanalistas e o Ferencz aí foi mais forte ainda eu aprendi Ferencz com duas mulheres duas psicanalistas incríveis a Ana Lila Lejarraga e a Tereza Pinheiro não tinha como não me apaixonar por Ferencz e o mais incrível é que conforme eu fui construindo a minha clínica entendendo os meus pacientes eu percebia que eu precisava fazer essa tradução que o Ferencz fez que o Winnicott fez que todos os grandes psicanalistas conseguiram fazer a gente tem que fazer na nossa clínica particular também com os nossos pacientes e o Ferencz ensina isso a você pegar uma grande teoria e adaptar ela ao seu paciente e não o contrário então Ferencz é fundamental na minha clínica Olá pessoal bom pra mim uma alegria poder falar de Ferencz é um autor fundamental na minha trajetória como pesquisadora e como clínica eu considero o Ferencz um autor radicalmente clínico que parte da sua experiência pra propor os conceitos que propõem conceitos diretamente relacionados ao manejo da relação transferencial ao espaço de afetação mútua entre analista e analisante e ao que a gente pode nomear de espaço entre analista e analisante além disso também o pensamento Ferencziano contribui pra gente entender o que é possível nomear da dimensão sensível da clínica psicanalítica nesse sentido a gente pode pensar a contribuição do pensamento Ferencziano pra psicanálise contemporânea como um pensamento inspirador pra uma quebra de binarismos porque na proposta Ferencziana sobre o estar com sobre empatia sobre afetação mútua a gente vai ver uma quebra ou um tensionamento por assim dizer do binarismo eu ou outro e nesse sentido nos inspira a pensar quebras de outros binarismos como natureza, cultura sujeito, objeto corpo, mente entre outros conhecei Ferencziano através do psicanalista Sérgio Gomes e por meio dos grupos de estudo nebulosa marginal conhecer Ferencziano ou ler Ferencziano é um convite para a psicanálise contemporânea na minha clínica eu posso dizer que com a sua teoria houve uma ampliação da minha técnica ou seja uma elasticidade da minha clínica na escuta no olhar e na forma de manejar eu conheci o Sandor Ferenczi através de um amigo e a partir daí comecei a frequentar grupos de estudos para conhecer melhor o pensamento dele e eu me surpreendi quando eu percebi que eu estava indo no mesmo compasso com os meus pacientes isso me trouxe um certo alívio sabe seguir fazendo o que eu vinha fazendo com empatia e afeto o amor cura e isso é reconfortante hoje Ferenczi representa um novo caminho mais acolhedor e mais empático é isso desde os anos 90 me dei conta da importância de Ferenczi para o campo e a história da psicanálise especialmente para o que podemos chamar de psicanálise contemporânea as relações de Ferenczi com Freud foram o assunto de um livro publicado em 1999 e agora saindo em uma segunda edição revista e ampliada palavras cruzadas entre Freud e Ferenczi examino comparo e confronto dois textos fundamentais a lei do princípio de prazer e talassa a partir de 2012 comecei a examinar as relações entre Ferenczi Valenti e Willicott três artigos sobre esses temas publicados ao longo dos anos vieram a ser reunidos no livro Chuvas na alma finalmente as duas linhas de investigação foram articuladas no livro Adoecimentos Psíquicos e Estratégias de Cura aqui se fala em uma matriz Freud-Cleiniana e em uma matriz Ferencziana sendo que ambas estão presentes e são indispensáveis para o pensamento clínico na psicanálise contemporânea transmatricial estou convencido sem Ferenczi a psicanálise atual nem poderia existir muito obrigado eu tive com o primeiro contato com a teoria Ferencziana a partir de uma entrevista do Daniel Kuperman para a revista Percurso onde ele falava da questão da teoria do trauma e da questão da intervenção clínica desenvolvida a partir da visão Ferencziana uma visão que me cativou profundamente me levou a aprofundar esse estudo tanto na minha prática clínica cotidiana quanto quando eu fiz o mestrado e que me levou a produzir inclusive uma dissertação e um livro a partir dessa dissertação sobre a questão do afeto a questão da teoria do trauma como é que a gente lida com esse tipo de paciente então assim a teoria ferenziana hoje a metodologia de intervenção clínica desenvolvida por Ferencz para mim tem sido super importante na minha prática clínica no trabalho com esses pacientes e sim dessa maneira eu reputo que Ferencz hoje ocupa talvez nos principais lugares na história da psicanálise do século XX como um grande discípulo do Freud e principalmente o autor o criador de uma visão de intervenção clínica extremamente eficiente e extremamente adequada para lidar com a questão do trauma que é uma questão hoje cada vez mais do século XXI extremamente presente nos nossos consultórios e o meu encontro com Souda Ferencz se deu durante a minha graduação em psicologia e desde então esse espírito inquieto da psicanálise se tornou o meu grande companheiro de jornada e o meu autor de capiceira pensar em Ferencz me ajuda a sentir com para poder entender a importância das mais variadas línguas a serem escutadas e que aí envolve a ética do cuidado a partir de uma clínica mais inclusiva sensível empática elástica e horizontalizada que possa acolher as dores individuais e coletivas ao mesmo tempo que nos faz repensar o nosso lugar no mundo e esse é Ferencz um brilhante pioneiro e que ainda hoje aos 91 anos de sua morte tem o seu pensamento político reverberando pela psicanálise contemporânea Ferencz mais vivo do que nunca e meu primeiro contato com a teoria ferenziana foi através de dois livros As Heranças Invisíveis do Abandono Afetivo do Daniel Schorr e Por Que Ferencz do Daniel Kuperman ambos excelentes leituras recomendo e acho que a leitura de Ferencz realmente foi um divisor de águas para minha prática clínica para minha escuta e acredito ser fundamental para a gente pensar hoje uma clínica contemporânea especialmente com relação ao trauma Eu conheci Ferencz na escritura dos meus dois primeiros livros em Paranoia eu fiz uma breve biografia de Ferencz e falei sobre o seu texto sobre a homossexualidade mas foi ao escrever cena incestuosa que eu descobri a novidade de Ferencz porque o texto dele a confusão de línguas entre criança e adulto foi para mim uma luz para aquilo que a minha pesquisa tinha revelado de sintomas em caso de abuso sexual incestuoso em meninas e mulheres Freud com o conceito de narcisismo e impulsão de morte não dava conta de muitos dos sintomas que depois os conceitos de identificação com agressor cisão linguagem da ternura linguagem da paixão autotomia quer dizer muitos outros conceitos de Ferencz que vieram esclarecer muitos dos sintomas nos casos que eu analisei supervisionei de meninas e mulheres em instituições públicas Falar do Ferencz é falar de um psicanalista que conseguiu colocar a psicanálise no divã que apontou as contradições e as hipocrisias que estabeleceu uma nova relação de pensar uma psicanálise muito mais próxima uma psicanálise muito mais cuidadosa e que não perdeu seu horizonte político Falar do Ferencz é falar de um importante autor para a nossa psicanálise contemporânea para a nossa psicanálise enquanto política e enquanto uma clínica de afetos Eu conheci o Ferencz através de um grupo de supervisão coordenado pelo Sérgio Gomes certa vez o Sérgio me disse olha Ricardo se o Freud foi o gênio da metapsicologia com certeza o Ferencz foi o gênio da clínica e como é que eu não ia querer conhecer um sujeito desses hoje é impossível dizer a extensão do quanto o Ferencz contribuiu para a minha clínica mas com certeza aprendi uma coisa com ele um bom psicanalista não pode se releviando mas o seu medo de errar não pode impedir a sua criatividade um bom psicanalista erra e por fim para a clínica contemporânea Ferencz foi o homem que desbravou a clínica dos pacientes narcísicos mostrando que na psicanálise havia um caminho para tratá-los eu queria dizer aqui como eu conheci o Ferencz foi na minha especialização em teoria psicanalítica no IBMR no Rio de Janeiro em 2000 e de lá para cá fiquei adepta completamente fascinada pela teoria dele qual é a importância que o Ferencz tem na psicanálise e na minha prática clínica sem ele não seria possível o atendimento de muitos pacientes com comprometimentos mais graves isso sem contar com a possibilidade da gente poder entender a não verticalidade das relações então a horizontalidade eu acho que foi o maior legado que o Ferencz deu o sentir com o sentir junto em prol de uma comunidade de destino então eu tive a sorte de poder ter acesso a Ferencz ainda na graduação a partir de um grupo de pesquisa do qual eu fazia parte na época e a partir disso eu comecei a estudar tanto ler os textos dele mesmo quanto alguns comentadores e estar presente em eventos em palestras e eu acho que isso fez uma diferença muito grande no meu olhar sobre a clínica na forma como eu escrevo nas minhas pesquisas tanto de mestrado quanto de doutorado e a partir disso tudo dessa construção e desse caminho todo desses anos que eu venho estudando esse autor eu acho que cada vez mais ele se torna fundamental para a gente estar estudando em termos de clínica psicanalítica principalmente se a gente vai pensar as questões da contemporaneidade então eu acho que no aniversário dele a gente tem que agradecer o poder ter acesso hoje ao pensamento dele aos textos que ele escreveu e poder estar se debruçando sobre eles e estar discutindo ainda questões tão atuais que ele trazia naquela época e que a gente ainda pode estar se debruçando hoje em dia não poderia deixar de dizer que em primeiro lugar esse pensamento me foi transmitido por mestres incríveis que eu tive a sorte de encontrar no meu percurso de formação psicanalítica mas também que o pensamento ferenciano me permitiu compreender melhor e aí mesmo experimentar na carne a incidência dos traumas e dos traumas transgeracionais familiares inclusive sobre o meu modo de sofrer de pensar de agir e por último pelo fato de que é um pensamento que dá ao analista uma liberdade enorme uma elasticidade muito grande no ofício de psicanalizar esse ofício tão difícil tornando então a experiência psicanalítica uma experiência efetivamente viva e eu aproveito aqui para convidar todos vocês para a 14ª Conferência Internacional Sandor Ferencz que começa agora dia 29 de maio em São Paulo Starry Starry Night Flaming flowers that brightly blaze Swirling clouds in violet haze Reflecting Vincent's eyes of china blue Colors changing hues Morning fields of amber grain Starry starry night Paint your palette blue and gray Look out on a summer's day With eyes that know The darkness in my soul Shadows on the hills Sketch the trees and the daffodils Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land Now I understand What you tried to say to me How you suffered for your sin Saw em The darkness in my soul on the snowy throwing The darkness And the darkness and the darkness Yeast What you said step to me what you did did